Mais dois casos da varíola dos macacos foram confirmados em Mato Grosso. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde ontem, terça-feira, dia 16. Os casos foram relatados pela Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica de Cuiabá. Os dois casos são referentes a homens, um de 26 e outro de 44 anos, ambos sem históricos de viagens. Ainda de acordo com uma assessoria do município, os dois pacientes já foram informados e estão em isolamento domiciliar. Eles apresentam lesão características da doença, mas sem nenhuma complexidade. Ambos irão permanecer em isolamento até o desaparecimento completo das lesões, que dura de duas a três semanas ou até 21 dias. A Secretaria Estadual de Saúde informou ainda que recebeu mais dois casos positivos do caso da varíola do macaco aqui no estado de Mato Grosso. Os dois homens têm a idade de 30 a 50 anos, moram em Várzea Grande e possuem o histórico de viagens. Vale lembrar também que o estado já havia confirmado outros dois casos da varíola dos macacos, com homens na idade de 25 e 40 anos de idade, que também possuem histórico de viagem e estão com sintomas leves. Obrigado.